O sebastianismo foi um movimento um tanto quanto estranho que aconteceu em Portugal na segunda metade do século XVI. Para vocês que não estão ligados no que foi que aconteceu, foi quando um rei que morreu, a população de Portugal começou a acreditar que ele retornaria. E o mais bizarro é que essa crença existe até hoje, inclusive aqui no Brasil. Simbora saber um pouquinho mais sobre isso. Em 1554, nascia Sebastião, que era filho de João Miguel, que era filho do rei de Portugal. Vou explicar melhor. O rei de Portugal na época era Dom João III, e o seu filho, que era herdeiro do trono português, era João Miguel, que teve um filho chamado Sebastião. Dom João III foi aquele rei lá que foi responsável por implantar no Brasil as capitanias hereditárias, beleza? O que acontece é que João Miguel era o príncipe herdeiro do trono português, só que ele morreu antes de assumir o trono e antes de ser o pai. Então o pai dele, o João III, ainda era rei. Só que quando ele morreu, a mulher dele estava grávida de Sebastião. Então o Sebastião passou a ser o desejado, porque ele seria o herdeiro do trono português. E uma curiosidade é que a mulher de João Miguel, a mãe de Sebastião, era filha do rei da Espanha. Então olha só, Dom Sebastião era neto do rei de Portugal e neto do rei da Espanha. Aqui pode parecer nada demais, só que no futuro isso teria grande influência nos acontecimentos. Então quando João III morre, Dom Sebastião era herdeiro do trono, só que ele ainda era uma criança. Então Portugal era reinado por regentes. Quando Sebastião tinha 14 anos, ele foi declarado como maior de idade e foi efetivado como rei de Portugal. Supostamente, Dom Sebastião tinha uma saúde muito precária e ele se dedicava muito ao catolicismo. Vale lembrar que Portugal tinha suas entranhas no cristianismo. Uma outra curiosidade é que Dom Sebastião nunca quis se casar. Ou pelo menos ele não teve tempo, né? O Estado português tinha muitos recursos. A própria realeza lusitana católica avançava no discurso expansionista e no combate aos islâmicos e outros que eles declaravam infiéis. Os portugueses dominavam vários pontos na costa atlântica do Marrocos e da África Ocidental. Depois que eles conquistaram o Ceuta em 1415, eles capturaram o porto estratégico de Tanger e Agadir, onde construíram a poderosa fortaleza de Santa Cruz. Esse forte era muito importante porque controlava a entrada para o Atlântico e fornecia uma base fortificada da qual eles podiam aterrorizar a costa marroquina. Esse aí foi o primeiro de uma série de fortes que Portugal construiria na costa da África. Naquele momento, o Marrocos não estava numa situação muito boa, não. Estava num avançado estágio de desintegração social e política. A partir de 1540, um sujeito chamado Muley Mohamed, comandante do sul do Marrocos, organizou a resistência contra os portugueses. E não é que esse camarada e seu exército conseguiram expulsar os portugueses do forte de Santa Cruz. E nos dois anos que se seguiram, ele conseguiu expulsar os portugueses de quase todos os fortes da costa marroquina. Só que em 1576, esse sujeito aí, o Muley Mohamed, ele foi deposto. E o que ele resolveu fazer? Procurar o rei de Portugal, que era Dom Sebastião, e retomar a liderança daquele local. O mais interessante é que, em troca disso, ele ofereceu para Dom Sebastião todo o litoral, mais seis léguas pela terra firme, incluindo as cidades e povoações ali existentes. Entre elas, Arzila, Larache e Alcácer Kibi. Ele também prometeu que deixaria pregar a fé cristã em toda a região e, finalmente, ele consentiria que Dom Sebastião fosse coroado imperador do Marrocos. Então, essa era uma proposta quase irrecusável, tanto é que Dom Sebastião não recusou. O grande problema é que Dom Sebastião era muito jovem, muito inexperiente. Ele foi coroado com 14 anos de idade. Além disso, ele tinha o sono de expandir a fé cristã e também tinha uma rigidez moral muito grande. Então, isso fazia com que ele não escutasse seus conselheiros. Foi então que Dom Sebastião resolveu atravessar o estreito de Gibraltar e combater no Marrocos os islâmicos. Então, pessoal, em 1578, na batalha de Alcácer Kibi, Dom Sebastião e o exército português perderam essa guerra e ele simplesmente desapareceu. O corpo dele não foi encontrado. Quer dizer, existem algumas fontes que dizem que o corpo foi encontrado. O fato é que os soldados que retornaram para Portugal começaram a dizer que Dom Sebastião desapareceu e o povo que queria que Dom Sebastião voltasse para que Portugal não entrasse em uma grande crise começou a defender. Dom Sebastião retornaria. Essa crise sucessória iria acontecer porque Dom Sebastião não casou, portanto não tinha filhos. E ele era o último rei da dinastia de Avis. Então, o negócio ia ficar complicado no reino português. Então, os portugueses ficaram desorientados. Eles falaram, poxa, a gente está sem rir aqui, poxa, mas não encontraram o corpo? Não, ele vai voltar, ele vai voltar. E começou a gerar uma crença incrível chamada sebastianismo. E essa crença, ela existe até hoje. Claro que hoje ela existe em forma de lenda, né? Essa crença, ela foi atravessando gerações e chegou aqui no Brasil. E um local que ela ainda existe com muita força é nos Lençóis Maranhenses. Essa ilha fica localizada nas reentrâncias maranhenses, pertencente ao arquipélago de Maiaú, no município de Cururupu. E, aliás, nessa ilha de Lençóis, há uma grande concentração de albinos. A ilha é cercada por muitas lendas. Dentre elas, é onde o rei de Portugal, Dom Sebastião, teria se perdido, confundindo a ilha com o deserto do Saara, no Mar Rocos. Vivendo nela em um castelo, levando seus moradores a terem muito respeito por sua figura e acreditar no mito do sebastianismo. São contadas histórias mágicas de animais dourados vistos na ilha e objetos de ouro achados na praia. Lendas de que Dom Sebastião se transforma em um touro negro encantado com uma estrela na testa. Quando alguém conseguir ferir o touro na testa, Dom Sebastião retornaria para assumir novamente o seu reino. E não foi só no Maranhão, não. O sebastianismo influenciou movimentos desde o Rio Grande do Sul até o norte do país. Isso por consequência de alguns fatos, como, por exemplo, Antônio Conselheiro, que pregava o retorno de Sebastião para restaurar a monarquia no Brasil. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do tema de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like para fortalecer meu trabalho. E também deixe um comentário aí, cara. Diz aí o que você achou do vídeo. O meu Instagram está aparecendo aí na tela de vez em quando eu coloco algumas curiosidades bem interessantes lá, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu. Até o próximo vídeo. Foi pela graça que sonho salvo mediante a fé Basta acreditar que é Ele quem te põe de pé Foi pela graça que sonho salvo mediante a fé Basta acreditar que... E é por ela que sonho salvo mediante a fé E é só...